O catador de papel ia levando um frigobar no carrinho. Estaria tudo bem, mas estaria se ele não tivesse furtado esse frigobar. Na imagem, ele leva o item de volta onde pegou. Vai vendo. Tudo aconteceu neste imóvel que está em obras. Está sendo reformado. Fica aqui na Avenida T9, no Jardim América. Era madrugada de domingo para segunda-feira. Final de madrugada, como a gente pode ver, o imóvel é todo em vidro. Por isso, facilmente, alguém chegar com alguma iluminação, ela consegue enxergar lá dentro. Ele acabou arrebentando essa porta de vidro. Prejuízo de mais ou menos R$ 700 para esse rapaz que está aqui. Vem comigo, Cleitinho. O John Lennon. O John Lennon é cabeleireiro infantil. Trabalhava num salão. Na pandemia, ele começou a fazer atendimentos a domicílio. E aí, depois de juntar um dinheirinho, se esforçar, ele resolveu empreender. E como todo empreendedor brasileiro, passando um monte de dificuldades. Inclusive, isso aqui, ó, material de construção, tinta. A gente sabe que está tudo muito caro. Ele tinha aqui dentro um frigobar, que inclusive, ele está novamente no lugar onde devia estar. E aí, esse ladrão teria entrado aqui dentro, furtado. Além de cometer o furto, John, o que ele fez ali no pé da porta? Ele defecou no pé da porta, né? Então, assim, demonstra muita... Sabe? Sem nem te explicar, cara. Porque o cara entrar, roubar e ainda defecar dentro do estabelecimento, é muita falta de respeito, né? Eu passava aqui pela manhã, para receber os pintores, né? Passar algumas instruções e ir trabalhar, né? Fazer o atendimento a domicílio. Quando eu percebi que a porta estava quebrada, toda estilhaçada. Então, eu observei, o pintor chegou também, a gente observou. E eu vi que, como a tinta estava fresca, tinha um sinal lá do rastro de uma carrocinha, né? Que tinha subido na calçada. Aí, a única coisa que eu tentei na hora foi ligar para a polícia, né? Quantas vezes? Mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes. Nenhuma teve resposta? Só chamava alguém? Só chamava e chamava e ninguém atendia. E isso era a que hora? Por volta das 8h30 da manhã. De uma segunda-feira? De uma segunda-feira. E aí, eu saí, peguei o carro, dei uma volta no setor, passei numa primeira reciclagem, estava fechada ainda. Na segunda, quando eu cheguei na porta, eu vi o frigobar lá dentro. Aí, eu falei para o proprietário, que era meu, né? Que me pertencia, e que eu ia chamar a polícia que ele ia ser preso por comprar o material roubado. Receptação? Receptação. Aí, ele falou, não, eu te entrego o rapaz. Ele foi lá, buscou ele, e aí ele falou que tinha sido ele mesmo e veio trazer o material, né? O material que ele levou, achei, ele está indo devolver. Eu vou ter que pagar uma pessoa para pernoitar aqui, vou ter que colocar uma outra porta e já colocar o sistema de segurança, né? Porque, infelizmente, não dá nem para fazer a obra, não tem nada aqui dentro, ó. Era material de trabalho que eles levaram.